E há uma notícia que vai tirar o sono de muitos trabalhadores pelos próximos dias até que se resolva essa situação. Pelo menos 5.251 pessoas devem ser afetadas com essa recomendação. O que acontece? O Ministério Público fez uma recomendação à prefeita Raquel Lira para que ela fizesse a rescisão dos contratos feitos em 2015. A gente recebeu uma nota da assessoria do Ministério Público. Vou ler aqui um trechinho para que quem está em casa possa entender. A nota diz o seguinte, o Ministério Público de Pernambuco recomendou à nova prefeita de Caruaru, Raquel Lira, a rescisão dos contratos temporários por excepcional interesse público, eventualmente existentes para a ocupação das funções compatíveis com cargos de provimento efetivo ou em comissão. Esses cargos de comissão seriam chefia, direção ou assessoramento, tanto da Prefeitura Municipal quanto das entidades da administração, direta ou indireta. A nota diz ainda, Igor, que a prefeita também deverá abster-se de realizar novos contratos temporários por excepcional interesse público para as ocupações de natureza efetiva. O promotor de justiça, Marcos Tiepo, que está à frente desta situação, contou nesta nota que a excessiva realização de contratos temporários viola a regra de ingresso no serviço público por meio de concurso, desrespeitando então a Constituição Federal e configurando isso como ato de improbidade administrativa. Vale ressaltar que a decisão, essa recomendação feita por Marcos Tiepo, que é o promotor de justiça, partiu de um julgamento do TCE. O Tribunal de Contas do Estado julgou que a contratação temporária de 5.251 pessoas na Prefeitura de Caruaru é ilegal. E a prefeita Raquel Lira tem até 10 dias para informar se acata ou não essa recomendação. Essa decisão, essa recomendação ainda não foi publicada no diário oficial e nem está ainda no site do Ministério Público. Ela foi encaminhada por e-mail para a nossa produção.